Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui, perto de entrar em casa já, e mano, olha isso, cês tão vendo? Foi uma fã que me parou na rua pra tirar uma foto comigo e acabou me dando um beijo na bochecha, tá? A Natalia não sabe disso ainda, eu tô prestes a entrar em casa e ela vai acabar vendo, tá? Então eu vou ter conta pra ela. Mano, não faço ideia de quem que era menina, tipo, ela só parou, pediu uma foto, eu falei, tá, tudo bem, a gente tirou uma foto com ela, me deu um beijo na bochecha, e aí eu entrei no meu motor de aplicativo e voltei, tá ligado? Porque eu tava indo cortar cabelo. Enfim, vamos ver o que eu fizer essa da Natalia, mano, que eu tô com medo, eu vou gravar pra vocês verem como é que é, tá? Olha só. Deixa eu entrar aqui. Isso. Ah, cê já tá aí. E aí, meu bem? Quer ver com o cabelo? Tá, vou deixar. Vou deixar cê ver meu cabelo agora. Vou trancar aqui, porque, ó, o seguinte, vai ver, eu tenho que te explicar uma coisa. Aconteceu um imprevisto, um negócio aí, sabe, quando eu tava lá voltando, e aí, tipo, assim, eu tenho que te mostrar uma coisa, mas eu quero que você já fique tranquila. Já fique tranquila. O que que cê fez no cabelo? No cabelo eu não sei, mas eu ganhei um beijo na bochicha. Ah, é? De quem? Então, eu não sei. Não faço ideia. A menina simplesmente me parou na rua, pra, quando eu tava esperando o meu motor de aplicativo, falou, ah, Brenna, eu sou muito seu fã e tudo mais, tirou a foto comigo? Eu falei, claro, tiro sim. Aí eu fui, tirei a foto com ela, ela até citou alguma coisa de você, falou Natália lá, alguma coisa assim, que já tinha tentado falar com você também e tudo mais, e aí me deu um beijinho na bochecha assim, aí tipo assim, ela me deu um beijinho na bochecha e saiu. Aí beleza, aí eu peguei, entrei no carro, o meu motor de aplicativo chegou, eu entrei no carro e fui embora. E se for com um beijo até agora? Não sai, esse negócio não sai direito, olha só, tá vendo? Ele só mancha mais o meu rosto. Não, de verdade, que sem noção, né? Ela foi? É. Ué, eu também achei. O que que eu tava fazendo aqui na porta de casa? Ela não tava aqui na porta de casa, meu bem, ela tava lá perto de onde eu tava cortando cabelo. Foi antes de eu pegar o motor de aplicativo pra voltar pra cá, que ela me pediu a foto. Ah, entendi, eu achei que era aqui. Mas aqui, como que essa menina era? Ah, sei lá, ela era meio loira, tinha, sei lá, um olho castanho, claro também, alguma coisa assim. Véi, eu não tô acreditando. O que? Quem que é? Eu não acredito. Você conhece ela? Acho que você também. Por que? Quem que é? Meu bem, sabe aquela maluca que tentou entrar aqui em casa falando que era fã e depois começou a xingar, me xingar, te xingar? Mentira. Exatamente essas características que eu fiz. Não, ela tá brincando. Ela fez isso pra me provocar. Calma, meu bem. Fica tranquila. A gente não sabe. A gente não sabe se ela é só minha fã ou se ela realmente é maluca, não sei. Não, ela é maluca. Porque ela falou que nem gostava de você. Tá, tá. Eu vou, eu vou... Calma aí. Você... Vou dar um pause aqui no vídeo, rapaziada. Porque a data ela tá... Tá meio... Não, vai dar pause não. Não, vou pausar um pouquinho. Vou pausar só um pouquinho. Calma, relaxa. Fica tranquila. Meu Deus do céu. Rapaziada, voltei o vídeo aqui, ó. Estamos indo agora aonde, meu amor? No drive-thru. Drive-thru, exatamente. Amor, vou te fazer um desafiozinho. Aham. Tá? Agora que você já tá mais calma. Já entendeu, né? Tudo que tinha acontecido de verdade. Ó, você lembra? Quando a gente tava... É... A gente tinha acabado de sair do drive-thru, se eu não me engano. E aí a gente resolveu dar uma andada na cidade, assim, né? Durante a noite, zona, assim. Não lembro nem se tava de madrugada. E aí a gente viu um cara meio louco na rua. Lembro. Rapaziada, olha essa rua, mano. Ela é cheia de... Que isso? Que isso? Que isso, amor? Ué. Ai, meu Deus. Que isso? Ele parou no meio da rua. Tá tudo bem, amigão? Ai, meu Deus. Vou voltar. Ai. Que isso, véi? Ele tá vindo pra cá. Que isso, meu bem? Ele tá vindo pra cá, meu bem. Que que a gente vai amar? Ele tá vindo pra cá, ele tá meio doido. Ué? Eu vou virar o carro. É um cara no meio da rua, véi. Não tô entendendo nada. Você entendeu alguma coisa, amor? Eu não. Ai, meu Deus. Calma, eu vou virar o carro. Meu bem, vai logo que ele tá se aproximando. Ele tá correndo. Tá correndo. Ele tá correndo. Caraca. Tá correndo. Caraca. Ai, meu Deus. Será que tá pra pegar aqui do retrovisor? Tava de madrugada. Se a gente passar naquela rua de novo. Ah, você inventa, né? É que eu juro pra você, eu fiquei curioso. Você sabe onde que é aquela rua? Eu nem lembro, mãe. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Eu acho que eu consigo ir lá. Se você lembrar, a gente vai. Vamos. Pra ver o que é. Tá, então a gente vai passar no drive-thru, vai comprar um lanchinho de boa. E depois, nossa próxima parada já é direto pra lá. Fechou? Fechou. Então, vambora. Rapaziada, é o seguinte. Vou até fechar esse vidro aqui, porque chegou o momento da gente procurar o lugar que eu falei pra vocês, entendeu? Vamos procurar agora aquele lugar onde a gente viu. O problema é o seguinte, eu não sei onde é. Eu não faço ideia, eu não tenho endereço do lugar. Eu tô pegando mais ou menos o mesmo caminho que a gente fez. Olha só, eu lembro, não tá tão tarde mais, agora deve ser o que, umas nove horas da noite, mano? No máximo. É. Ah, não faço nem ideia, mas eu sei que agora não é tarde, então eu fico mais tranquilo de ir nesse lugar agora. Mas, mano, eu não faço ideia de onde é, véi. Eu vou andando por aqui e vou procurar esse lugar. Mas, olha só, tá bem assim, um pouco movimentado, né? Não, tá bem escuro pra ser nove horas da noite. É igual, opa, opa. Você acha que você achou? Eu acho que eu tô me situando aqui agora. Eu também sinto que a gente passou por aqui. Eu tô me situando. Eu também acho que a gente passou por aqui e agora virou à esquerda, ou você acha que não? Eu também acho que é à esquerda. Ó, não tá me lembrando. E só descer agora e reto. E retão? Eu acho que é. Não, eu ainda acho que... É uma rua direita. Já sei. Calma, calma. Ai, já sei onde é. É lá pra trás. É lá pra trás. Você passou, né? Eu passei. Calma, vai dar, vai dar, vai dar. Calma. Rapaziada, acho que eu achei. Olha só. Eu acho que eu tinha virado aqui agora. Sim. À direita. Tá vendo? E aí eu acho que é uma dessas ruas à direita aqui. Acho que é essa aqui, inclusive. É essa aqui, exatamente. É só o portão. É essa rua à direita, não é? É, caraca, meu bem. Vamos ver o que tem aí. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Olha, amor. É ela mesmo. É essa rua mesmo. Tá vazia. A caçamba sumiu. Caramba, a caçamba sumiu. Vamos passar devagar. Mano, olha isso. Essa rua é bem escura, né? Imagina se aparece de novo a pessoa. Você lembra aqui do portão? Lembro. Olha isso, velho. Aí eu lembro que eu tive que virar o carro assim e ir pra trás, porque ele entrou na minha frente. Pelo visto agora, ele não entrou na minha frente, né? Ai, graças a Deus, né? Olha só, tamo tranquilo. Vamos embora daqui? Porque, olha só, tá tudo escuro e eu, sinceramente, fico bem assustado com essas ruas escuras. Mesmo não sendo tão tarde, então não tem movimento ainda nas ruas. Mesmo assim, eu ainda fico meio apríncipe, tá? Bora daqui logo. Rapaziada, é o seguinte. Tô aqui em outro dia agora. A gente tava lá no drive-thru. Depois a gente foi lá pra aquela rua, né? Onde apareceu aquele cara assustador. E, mano, pelo visto, ele não tava mais lá, né? Eu acho que era só alguém que tava ali na rua mesmo. Às vezes sem nada na cabeça e... Sei lá. Só assustou a gente naquele dia, né? Porque ontem mesmo a gente passou e não tinha mais nada. Nem a caçamba que tinha lá não tava lá mais. Mas, enfim, rapaziada, ó. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho. E é isso, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho